Olá, tudo bem? Está no ar o Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet, resultado de uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui conhecemos a ciência que é produzida no Nordeste Brasileiro. Confira aí algumas das pesquisas de hoje. Estudo da Universidade Estadual do Piauí pode ajudar no tratamento de doenças vasculares. Uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe investiga a relação entre tonturas e zumbidos com a pandemia. E ainda, você vai saber o que é e quais os benefícios da biorremediação. O estudo da Universidade Estadual do Piauí está usando matemática e computação para ajudar com o tratamento de doenças vasculares. Propondo métodos menos invasivos em pacientes, a técnica é uma verdadeira inovação na medicina. Veja agora o desenvolvimento dessa pesquisa. O principal objetivo da pesquisa é, através desse processo de recuperação de imagens de ressonância magnética ou angiografia, trazer para ambientes reais em que nós podemos manipular de forma computacional e matemática. O que seria essa manipulação? Então, imagina que nós temos um sistema vascular com algum tipo de deformidade. Então, suponhamos que o médico detecte, numa ressonância, que tem um problema. E esse problema pode estar afetando a velocidade sanguínea, a pressão. E isso tudo, em combinação, são indicativos de diversos problemas. Dentre eles, em determinadas regiões, pode gerar problemas de acidente vascular cerebral. Então, o que pode ser feito? Recuperar essas imagens, trazer para o ambiente computacional, consertar essas imagens e verificar se, após esse conserto, essa manipulação, se nós conseguimos ver o sangue evoluir como ele deve escoar, de fato. Uma vez que é coletado esse conjunto de imagens, nós conseguimos trazer para um ambiente computacional, nós conseguimos simular como o sangue escoa. Existem parâmetros que medem isso, tipo ecografia Doppler. Avalia pontualmente a velocidade de sangue, a pressão e tudo mais. Então, dá para gerar programas computacionais que simulem como o sangue está escoando e para ver, por exemplo, se realmente é tão próximo de uma ecografia. Claro, ajustando parâmetros ideais, nós conseguimos uma aproximação muito boa de situações reais. Ou seja, nós conseguimos, em ambientes simulados, aproximar de avaliações de um ser humano vivo. A gente, através das imagens de ressonância magnética ou angiografia, a gente usa o software que, no caso da Aorta, foi o Slice 3D. E aí, por meio dele, a gente seleciona a parte da imagem médica que tem relevância para a geração de malha em questão, no caso do exemplo Aorta. E, a partir dessa seleção, a gente faz uma segmentação onde a gente tira a Aorta, a visualização 3D da Aorta da imagem, no caso, ela se encontra na casa da Aorta inferior, entre os rins e toda a questão do corpo humano que aparece na imagem. Vai ser retirada somente a Aorta e, com ela, vai ser feita a criação da malha. As malhas são modelos 3D que nós obtemos através das imagens. São imagens de com, que é um formato específico para as ferramentas que nós usamos, que tem o sim vascular, que é uma ferramenta. Ele meio que cria malha a partir dessa imagem, nesse formato de com, que é tipo um modelo 3D, tipo uma ressonância magnética que você faz no hospital mesmo. Só que ela tem volume, que geralmente quando você recebe no hospital é tipo um plano. Essa não é, ela é diferente, ela tem tipo 3 dimensões. Aí, a partir das ferramentas, a gente segmenta a imagem e cria uma malha, tipo esse exemplo aqui. Outro ponto é como é feita essa conexão, medicina, matemática e computação. Então, o primeiro ponto seria uma análise clínica médica, sugerir um exame que pudesse gerar essas imagens. Após feito isso e diagnosticado um determinado problema, poderia ser enviado para o pessoal da computação para eles tentarem resolver esse problema de forma computacional. Feito isso, resolvendo isso, traria para a matemática para poder programar os dados, e fazer as contas para garantir que aquilo que está sendo feito no ambiente computacional, de fato, é uma decisão ótima. Em que sentido ótima? É a melhor decisão a ser tomada dentre possibilidades boas. Então, se nós temos uma parede vascular que ela é reduzida por alguma anomalia, nós podemos botar localmente um stand. Para que servir esse stand? Se uma parede vascular está apertada, você abre ela. Abrindo ela, o sangue vai escoar de maneira natural. Localmente, sabendo qual era a deformidade, onde ela foi ajustada, e passando por um processo matemático de saber a colocação, a melhor colocação, o médico perderia muito menos tempo num processo, né? A partir do momento que se tornasse invasivo, fosse minimizado. Os vasos sanguíneos do nosso corpo, artérias e veias, são os responsáveis por distribuir oxigênio e nutrientes, assim como pela eliminação de algumas substâncias. Várias doenças acometem o sistema circulatório, como tromboses e hemorragias. Puxando para a área da neurologia, o acidente vascular cerebral é uma das principais causas de mortes ao redor do mundo. Eles se dividem em dois tipos. O acidente vascular isquêmico, em que ocorre a parada da circulação em algum vaso, e o acidente vascular cerebral hemorrágico, em que ocorre o sangramento. É preciso ressaltar que essa pesquisa, ela é uma pesquisa que não está em fase clínica. Ela visa transformar os vasos vistos na ressonância magnética em equações matemáticas. E a partir disso, descobrir qual o fluxo, a viscosidade do sangue e a pressão arterial ideal para cada paciente. Uma vez que a gente consiga fazer isso, pode ser possível diminuir sequelas e mortes relacionadas ao acidente vascular cerebral. É a ciência contribuindo para a descoberta de novos tratamentos para a medicina. E depois do intervalo, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe investigam a relação entre tonturas e zumbidos com a pandemia. A gente volta já já. A Covid-19 mostrou a importância da ciência na vida das pessoas. Além da vacina e do tratamento eficiente, pesquisas buscam respostas para os efeitos da pandemia. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Sergipe investiga se há uma maior incidência de tonturas e zumbidos com a pandemia. O início da pandemia foi muito difícil, porque veja bem, o negócio ficou muito assim, acelerado e preocupante. E a gente com medo, ainda mais a gente na nossa idade, que tinha uma vida mais sociável, de sair, se divertir. E aí foi cortado, né? Então, veja bem, aí foi quando eu entrei com um processo de tontura, entendeu? Não sei se foi por causa do medo, né? Aí veio aquela tontura, aquela tontura, eu não parava em pé, entendeu? Então, comecei a observar o comportamento dela e vi que as questões emocionais estavam desencadeando a tontura no primeiro momento. Num segundo momento, para poder ocupar, ela começou a fazer máscara para vender e aí ela teve tontura de novo. Eu falei, de novo, será que é questão emocional? E aí eu logo comecei a alinhar com a questão mesmo de problema de coluna, né? De sentar adequadamente na máquina de costura. E aí ela desenvolveu também uma dor lombar muito forte. E aí eu procurei até um fisioterapeuta para poder ajudar e foram também diminuindo essas crises de tontura. E aí em conversa com os alunos, o que vocês têm visto dentro de casa, as queixas? E os alunos sempre comentaram comigo, ah, eu tenho alguém na família que está sentindo tontura, que sentiu zumbido. Ou durante o próprio isolamento social, ou até mesmo depois de ter contraído a Covid. E assim surge a nossa pesquisa. A gente fez a coleta de dados em agosto e setembro do ano passado. E o intuito mesmo era pesquisar qual era o comportamento dessa população durante o isolamento social. Relacionado todas as questões emocionais, saúde geral, mas também relacionado à saúde auditiva, principalmente à tontura e ao zumbido. A gente teve 660 pessoas que responderam ao nosso questionário. Então a gente observou que 15% da população que foi pesquisada estavam desempregados. Isso emocionalmente contribui significativamente para todas as questões relacionadas até à própria doença. E dentro desses que fizeram o isolamento, a gente percebeu que quem fez o isolamento sozinho, ele teve muito, ele emocionalmente, ele estava numa situação muito pior do que aquele que ficou em família. Então assim, a gente observa que a ansiedade foi o carro-chefe para todo mundo, principalmente para aqueles que ficaram isolados sozinhos, e o estresse. Sendo que aqueles que pegaram Covid, além de ficarem ansiosos, estressados, também tiveram muito mais medo. São dados significativos que deram na nossa pesquisa. Eu morava sozinha, lá na Atalaia, né? E aí com esse processo também da pandemia, ela não queria que eu ficasse sozinha em casa. Justamente por isso, né? Porque lá no prédio a vizinha teve, entendeu? E a mãe dela veio a falecer também, né? A gente observa, né, que uma das vertentes aí para o zumbido e para a mesma tontura, então o que pode desencadear são problemas emocionais e também estão muito aí associados também com relação ao problema de coluna. Mas existem descritos na literatura que a Covid, o vírus, o SARS-CoV-2, ele se instala no sistema nervoso central. E isso ele pode gerar uma repercussão muito grande no sistema nervoso central como um todo. E também pode agir negativamente, né, nos canais semicirculares, alterando toda essa condição da nossa orelha interna e gerando aí esses sintomas auditivos e vestibulares, que é a tontura e que é o zumbido. Então os dados mostram realmente que a população apresentou tontura, apresentou zumbido. Observamos que 20,7% apresentaram dor na coluna, que foi desencadeada no período do isolamento social. Além disso, 9,5% apresentaram zumbido e 9,7% apresentaram tontura. Sendo que muitos também relataram, acima de 8%, relataram que o problema agravou. Então ele já tinha o problema e o problema piorou durante o período de isolamento social. Então acho que detectar, diagnosticar esses pacientes nessa fase agora é muito importante para poder até atuar melhor nessa qualidade de vida deles numa vida aí para frente. Então hoje, o que eu fiz, né, ela, estou morando com ela, desfiz lá do apartamento, né, entendeu? Aí vim de mudança para cá e aí agora a gente está para vender o apartamento e vou ficar definitivo aqui. Que para mim é melhor que eu tenha uma pessoa que cuida, né, que está mais próximo e eu ajudo ela, né? Que eu também tenho um netinho e eu ajudo ela. Então vai uma, vai ocupando a cabeça também, a minha cabeça, né? Eu não fico tão só pensando bobagem, né? Porque cabeça, quando está só, só pensa bobagem, né? Uma outra contribuição da Pesquisa para a Sociedade vem do Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais, Labelou, da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. O espaço agrega pesquisadores de História dos mais diversos níveis de pesquisa. O Labelou surgiu em 2005, né, a partir da iniciativa de alguns estudantes do curso de História, juntamente com o professor Rogério de Fátima, infelizmente falecido, e o professor Erelino Coelho. Era um grupo de estudantes que tinha interesse em pesquisar política, movimentos sociais, em Feira de Santana e na Bahia, e o curso não oferecia esse espaço, né? Um laboratório, como a gente entende a palavra, né? Um laboratório como espaço de labor, espaço de trabalho, espaço de ofício, de história. Então a gente resolveu criar esse espaço para poder empreender pesquisas, no sentido de entender melhor os movimentos sociais, a história da esquerda, das lutas dos grupos subalternos. Geralmente a gente tem a imagem do laboratório como aquele laboratório de análises clínicas, né? Mas aqui também se constitui como um espaço de labor. A gente trabalha com documentos históricos, seja ele físico ou digitalizado, e com bibliografias, com trabalhos com textos historiográficos, textos teóricos. E aí a gente constitui o material de pesquisa dos historiadores. A gente faz pesquisa de campo, a gente vai a arquivos, arquivos públicos, arquivos privados também. E algumas pessoas nos procuram para poder doar documentações. São documentações pessoais e documentações públicas também, que a gente constitui esse material em que o historiador vai se debruçar para pesquisar a história. A gente tem materiais das organizações. Não são matérias fáceis de conseguir, porque muitos desses matérias foram apreendidos pela ditadura militar, naquele ambiente político intenso. Mas alguns materiais foram preservados. Um deles está aqui no laboratório, que é o da Organização de Esquerda Política Operária, que a gente conseguiu através de uma doação. E a gente hoje tem a guarda desse material. Então, são matérias difíceis de se conseguir, mas também a gente pode encontrar vestígios da história e da resistência dos trabalhadores em jornais, nos arquivos públicos. Então, é um trabalho de busca mesmo, de averiguação, catalogação desses materiais, onde é que eles estão, nos partidos políticos. E aí a gente vai juntando toda essa coxa de retalhos, e para dar sentido, para ser mais do que uma coxa de retalhos, a gente tem que dar sentido a essa história dessas organizações e desses grupos que lutaram, que resistiram. Além desse projeto Guarda-Chuva, que eu falei, que é a História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais no século XX, a gente tem dois projetos ativos, que é o projeto que pesquisa essa organização de esquerda que eu falei, a Política Operária. É um projeto que ele pega de 1961, que é o início da organização, e vai até meados da década de 80, o recorte temporal do projeto, e pesquisa essa organização, que a gente tem o material documental dela. E aí várias pesquisas estão sendo feitas dentro dessa pesquisa maior sobre a Apolope, já deu resultados de mestrado, doutorado, nesse sentido. A gente tem também o projeto Um Rio de Lutas, que ele se refere, se reporta à história dos grupos que lutaram em torno da instalação da Chesf. A Chesf é uma empresa pública que se instalou no Rio São Francisco, e para a instalação dela houve o alagamento da região no entorno. Então, muitos ribeirinhos, comunidades indígenas perderam seus territórios, de vivência, de tradição, e constituiu uma grande luta de reorganização desses povos na região do submédio de São Francisco. Então, nós fomos procurados pelos lutadores sociais da região para salvaguardar essa memória e para buscar resguardar a memória da luta dos trabalhadores na região do submédio de São Francisco. Então, a gente recebeu esse material e constituímos esse projeto, Um Rio de Lutas. E aí, a gente também trabalha, já teve resultados também de mestrado e a pesquisa continua. Além disso, a gente tem um projeto que hoje não está institucionalizado, que ele começou como Lutas Sociais em Feira de Santana. E aí, deu diversos resultados também de pesquisa. Histórias da Feira Livre, da transferência da Feira Livre do Centro para o Centro de Abastecimento, das organizações dos grupos dominantes em Feira de Santana, dos trabalhadores. Então, um projeto que deu bastante resultado. O sentido é da preservação mesmo da história desses grupos, da história dessas organizações, da história de luta, dessas pessoas que resistiram contra o processo de opressão. Então, o sentido principal nosso é a preservação da memória, o resgate da história desses grupos e dessas organizações. A gente acolhe essas pesquisas, traz para o grupo, a gente faz a leitura dos trabalhos que esses pesquisadores produzem e tenta contribuir da melhor forma possível para o avanço da pesquisa. Muitos devem se perguntar por que pesquisar e estudar a história. Mas os cientistas são categóricos em afirmar que isso amplia a nossa visão sobre as nossas origens, o nosso passado, o presente, na construção de um futuro ainda melhor. Conhecendo o nosso passado, conhecendo a nossa história de luta, de organização, a gente pode enfrentar o futuro com mais clareza. A gente não precisa reviver processos que a gente já viveu no passado. Com essa experiência acumulada, a gente pode se organizar melhor e chegar ao futuro de uma forma mais consciente, mais organizada. O passado se presta a isso também, conduzir melhor a nossa vida no futuro, conhecendo a nossa história, a nossa trajetória, a nossa passada. Veja daqui a pouco, você sabe o que é biorremediação? É depois do intervalo, o Invesciência volta já já. Uma solução simples, eficaz e de baixo custo para despoluir as praias nordestinas contaminadas pelo derramamento de óleo em 2019. Trata-se da biorremediação, um projeto encabeçado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e desenvolvido em parceria com outras universidades públicas. Esses seres minúsculos, que só podem ser vistos com auxílio de microscópio, concentram a atenção dos pesquisadores do Laboratório de Biologia Molecular e Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os cientistas trabalham na descoberta de novos genes dos micro-organismos, capazes de proporcionar mecanismos com aplicação biotecnológica, ou seja, o desenvolvimento de tecnologias a partir de conhecimentos da biologia. O nosso laboratório há mais de 10 anos trabalha com microbiologia e biodiversidade de micro-organismos, principalmente focados em microbiologia de petróleo, porque os micro-organismos participam de vários ciclos biogeoquímicos e estão diretamente relacionados à cadeia produtiva do petróleo, desde a extração do óleo mesmo, porque existe atividade microbiana já no reservatório, e até na distribuição, estocagem e etc. Então, o nosso laboratório se dedica a buscar bactérias a partir de amostras contaminadas com petróleo. Então, a gente vem isolando bactérias, ou seja, identificando espécies a partir dessas amostras ambientais, e com isso nós temos um banco de micro-organismos no laboratório, que a gente vem estudando e caracterizando quanto a essa atividade de degradação do óleo e também da produção de compostos com potencial biotecnológico. E com isso a gente vem desenvolvendo, então, metodologias de bioremediação baseadas em micro-organismos com atividade de degradação de hidrocarbonetos, de óleo. Essa biodegradação com a eliminação de poluentes a partir do uso de bactérias poderia ser a solução, por exemplo, para remediar o aparecimento de petróleo no litoral brasileiro em 2019, quando toneladas do produto foram encontradas nas praias de diversos estados. E o nosso objetivo é reduzir o impacto que o derramamento de petróleo causa ao meio ambiente. A gente isolou algum desses micro-organismos dessas amostras e está testando juntamente com os micro-organismos que a gente tem aqui no laboratório para verificar se esses micro-organismos juntos vão atuar melhor na degradação desse petróleo. Dentro dessa mesma temática e buscando alternativas para os resíduos industriais, pesquisadores do laboratório também desenvolveram a startup MicroCiclo, com a finalidade principal de apresentar uma solução para o acúmulo de resíduos tóxicos. A MicroCiclo é uma microempresa de base tecnológica que surgiu depois de anos de pesquisa na área de microbiologia do petróleo e com uma proposta de colocar um produto biorremediador no mercado. Esse produto é uma mistura de bactérias que tem a formulação líquida ou em pó e que a gente está validando esses dois modelos de negócio e que tem a função de descontaminar resíduos oleosos gerados por diferentes indústrias. Indústria metalúrgica, petroquímica, siderúrgica, todos esses setores geram grandes volumes de resíduo oleoso que é tóxico, cancerígeno, agride ao meio ambiente e que hoje tem métodos de tratamento que não são ecologicamente amigáveis. Então, a nossa proposta é que essa mistura biorremediadora faça uma descontaminação do resíduo em um período necessário, que a empresa demande, essa demanda vem da empresa, na verdade, o período de tratamento, e que a água descontaminada possa ser reutilizada em processos industriais. Então, as perspectivas futuras é a gente obter biorremediadores comerciais. Então, através da startup que a gente fundou aqui no laboratório, a ideia é de produzir esses biorremediadores como mais uma ferramenta no tratamento de resíduos. O Univer Ciência de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, a gente continua conhecendo todo o trabalho científico do Nordeste brasileiro. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri